Agora, a medalha do Brasil que vai ser entregue no levantamento de peso é com você, Marcos Leandro. Muito bem, Marco Túlio, momento especial. A Bruna Piloto faturou bronze na categoria até 63 quilos, levantamento de peso com bronze a brasileira por um quilo. Por um quilo, hein? Quase a prata. Quase a prata no peito da Bruna Piloto, Marcelo Romano. Isso mesmo, na primeira grande competição da Bruna Piloto nesta categoria dos 63 quilos, ela chega à medalha de bronze. Ela que no ano passado disputou o Campeonato Pan-Americano no 58, sentiu uma possibilidade de chegar à medalha nesta categoria dos 63 quilos, que não contava com atletas da Venezuela, dos Estados Unidos. E nós acompanhamos aí o levantamento da Bruna Piloto, que agora vai receber sua medalha, Marcos.